Eu plantei um pé de vento no terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá, ah, plantando sempre tem Eu plantei um pé de vento no terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá, ah, plantando sempre tem Da gabiroba, vento e viva, banana frita Cada fruta esquisita, cada flor de se encherá Da maniçoba, mão de gato, pé de aveca Melancia da aveca, toda sorte de cajá E da taioba, maritaca, faladeira Quantidade de roseira, adanás e araçá Da graviola, mamão fêmea, mamão macho Muita coisa dá em cacho, muita coisa em botão Da carambola, tempo quente, trapadeira Cajamanga na jaqueira, toda hora da limão Da manga e espada, manga rosa e da tomum Mangerina e gerimum, tudo fora da estação Dama da noite, girassol, folha de alface Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão Da fruta, mão da fruta, verde e madura Uma porção de verdura, nem me quer de raiz Da passarinho, daquele pequenininho Que nasce dentro do ninho E voa pra ser feliz Eu plantei o pé de vento no terreiro Do meu bem Ah, plantando tudo dá Ah, plantando sempre tem Eu plantei o pé de vento no terreiro Do meu bem Ah, plantando tudo dá Ah, plantando sempre tem Ah, plantando sempre tem Ah.